E chegou o dezembro, isso mesmo, como eu já destaquei, chegou o mês de dezembro e o mês de dezembro é o mês de você aproveitar as ofertas e fazer suas compras aqui no Compre Mais de São Cristóvão e aproveitar essas ofertas, esses preços que o pessoal só vai encontrar aqui, Fabiano. É isso aí, né, Cristiano? O cliente quer fazer sua economia, vem aqui para o Compre Mais de São Cristóvão e vai fazer muita economia. Então, além de fazer economia, nós estamos com a nossa campanha fim de ano campeão. O cliente vai vir na loja, vai fazer suas compras e sendo cadastrado no nosso clube de vantagem, ele vai estar participando aí dos nossos sorteios de final de ano. Então, nós temos TV no sorteio, temos vale-compras, são muitas vantagens para os nossos clientes. E vamos então destacar aí algumas ofertas que nós preparamos para esse final de semana. Arroz parborizado sabor sul 5kg, R$ 16,99. Café pó bom Jesus 500g, R$ 12,99. Açúcar cristal alto-alegre 5kg, R$ 15,98. Cerveja lata Itaipava 350ml, a unidade R$ 2,39. O pack com 12 sai R$ 28,68. Refri pet tuba-jujuba 2 litros, R$ 3,29. Milho verde rame 170g, R$ 2,99. Estamos também com o nosso setor de hortifruti recheados de ofertas. Além dessas que eu vou estar destacando aqui, tem inúmeras outras para o cliente vir aqui para o Compre Mais São Cristóvão e fazer suas economias. Ovos Branco Dúzia, R$ 6,49. Melão Amarelo Kilo, R$ 3,99. Pêssego Nacional Kilo, R$ 3,97. Melancia Kilo, por apenas R$ 0,89. Não vai encontrar preço mais baixo do que aqui no Compre Mais São Cristóvão. Mangatome Kilo, R$ 2,87. Banana Caturro Kilo, R$ 2,99. Lembrando né Cristiano, hoje jogo da seleção. O cliente quer fazer aquele churrasquinho com a família, com os amigos para assistir o jogo. Vem aqui no Compre Mais São Cristóvão e faça suas compras aqui no nosso setor do Açouque. Temos inúmeras economias ali para o cliente fazer. Alcatra Bovina Kilo, com osso, por apenas R$ 32,90. Filé Agulha Kilo, R$ 19,90. Filé Duplo com Faldinha, R$ 29,90. Carne Moída de Primeira, R$ 29,90. Coxa e Sobrecoxa Kilo, congelada, R$ 7,99. É isso aí, é muita oferta. Como ele destacou, é muita oferta, muitas variedades. E olha só, produtos de qualidade, isso mesmo. O Hurt Fruit realmente está muito bonito. Você vindo para cá vai encontrar esses produtos de qualidade e além de outras vantagens. É isso aí, Cristiano. O cliente que tem o seu cartão Compre Mais e fizer o pagamento aqui na nossa loja, o limite já é liberado novamente na hora e ele pode sair fazendo suas compras novamente. E o cliente que ainda não tem o seu cartão Compre Mais e queira adquirir, vem até a loja, traga CPF, comprovando de renda e residência, o cartão sendo aprovado, ele já sai com o cartão na hora fazendo suas compras. É isso aí. Compre Mais de Super Pão. Venha para cá, venha fazer suas compras, economizar e aproveitar essas ofertas que você só encontra aqui.